Você sabia que na hora de fazer a declaração do Imposto de Renda é possível doar parte do valor devido à Receita Federal para ajudar crianças e adolescentes? E sem nenhum custo ao contribuinte? É isso mesmo, e para incentivar doações ao Fundo Nacional para Criança e Adolescente foi lançada hoje uma campanha. A doação pode ser feita na hora da declaração do Imposto de Renda. Basta informar que deseja doar uma parcela do imposto devido à Receita Federal para o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente. O dinheiro do fundo é destinado para instituições que atuam na promoção e defesa dos direitos infantos juvenis e que tiveram projetos aprovados por meio de editais públicos. Quem faz a doação não tem nenhum custo, mas sim redução no valor do imposto a pagar ou aumento da restituição. E agora uma campanha quer conscientizar os contribuintes e aumentar o número de doações. O contribuinte que pretende realizar a doação por meio do programa gerador da declaração pode destinar no máximo 3% do imposto devido ao Fundo Nacional. A dedução é aplicada somente para as pessoas que optarem pelo modelo completo da declaração. Não é preciso doar somente no momento de enviar a declaração do Imposto de Renda, mas também ao longo do ano. Neste caso, a doação pode chegar a 6% do imposto devido. Atualmente, são 1.628 fundos dos direitos da criança e do adolescente cadastrados. Em 2013, foram cerca de 25 mil doações, totalizando mais de 22 milhões de reais. Vai para a receita, mas não vai ficar no caixa do tesouro, virá para os fundos da criança e do adolescente para serem aplicados em programas, em projetos, em ações voltadas para o benefício da criança e do adolescente. Então, é uma forma de nós garantirmos que aquilo que é tão importante para as políticas, principalmente num ano como este, 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. As doações ao Fundo Nacional para Criança e do Adolescente podem ser realizadas diretamente pelo programa da Declaração de Imposto de Renda até 30 de abril, último dia para entrega do documento. Depois disso, as doações podem ser feitas com o pagamento de uma guia de recolhimento da União. E aí Obrigado. Obrigado.